Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Peratini e também pelo nosso site. No programa de hoje, conversamos sobre a amostra infantil de cinema e sustentabilidade, a semente. Bom, e sobre também o lançamento em Porto Alegre do livro Poesia Gay Brasileira, uma ontologia com 44 poetas nacionais e mais de 100 poemas. Tem também a música da violinista Clarissa Ferreira, que se apresenta nesse domingo no Café Fonfom. E começamos com arte contemporânea. A 11ª Bienal do Mercosul abre hoje ao público, mostrando linguagens de 70 artistas de três continentes em diversos espaços expositivos de Porto Alegre. Confira na reportagem de Patrícia Salvadori. É sob o prisma de um espaço geográfico que há 500 anos conecta trajetórias políticas, culturais e econômicas de povos de três continentes que a Bienal será discutida. Diversidade linguística e étnica e pautas de identidade guiam o tema O Triângulo do Atlântico. A Bienal do Mercosul começou na parte austral da América do Sul, depois se ampliou para toda a América Hispânica e América Latina. E agora chegou o momento de lançar um olhar para os nossos continentes vizinhos, que é a África, a Europa e a América do Norte também. Como eu trabalhei e vivi dentro desse triângulo nos últimos 30, 40 anos, então foi até fácil de fazer essa pesquisa. É a primeira Bienal que traz um grande número de artistas africanos e afrodescendentes brasileiros. E também alguns indígenas, no caso das vozes indígenas, na Igreja Nossa Senhora das Douras. A Bienal só apresenta trabalhos de artistas contemporâneos, com exceção do Lunara, que até é um artista aqui do Rio Grande do Sul, foi um fotógrafo do começo do século XX e apresenta fotografias de Porto Alegre, assim, de 1903. Acho que essa é a nossa única exceção. E a gente tem vários artistas jovens, artistas emergentes e artistas mais consagrados, mas todos trabalhando com uma linguagem contemporânea, né? Acho que a gente tem desde um video wall, assim, até fotografia, ou até mesmo uma pintura que a gente não vê na parede, mas vê justa posta no chão. E visitar a 11ª edição da Bienal do Mercosul não vai ser difícil, porque ela basicamente se localiza em três prédios vizinhos e icônicos aqui da Praça da Alfândega, o Margues, o Memorial e o Santander. Também mais adiante tem atividades na Igreja das Dores, assim como em residências quilombolas de Porto Alegre. De hoje até domingo, a sala Eduardo Hirtz, da Cinemateca Paula Morim, na Casa de Cultura Mário Quintana, recebe a 2ª edição da Semente. Mostra infantil de cinema e sustentabilidade, que promove exibições de filmes e oficinas para crianças e adultos com entrada franca. Para nos dar mais detalhes, estamos recebendo a Graziella First, que é da organização do evento Seja Bem-Vindo. Bem-vinda a mais um evento dentro desse momento, que está falando bastante sobre sustentabilidade. Porto Alegre está num clima bacana para falar sobre isso. E uma mostra de cinema que é sempre bom e instrutivo para as crianças, né? Com certeza. Boa tarde. Sim, a gente tem a mostra, ela é realizada, é a 2ª edição dela esse ano, né? O ano passado a gente já teve. E a gente tem uma parceria com a Virada Sustentável, que está acontecendo em Porto Alegre também, nesse final de semana. E aí, aproveitando essa temática que fica em voga em Porto Alegre nesse momento, a gente criou a mostra para sensibilizar as crianças para o tema do meio ambiente, da sustentabilidade, que é um tema que a gente entende que tem que ser trabalhado desde criança, para que as melhoras na cidade, enfim, para que as crianças já aprendam sobre esse tema, e seja natural para elas. E elas, inclusive, possam ensinar os pais delas sobre como cuidar melhor da nossa cidade, como cuidar melhor da sua casa, como cuidar da natureza, enfim. A ideia da mostra é essa, é trazer o tema da sustentabilidade e nada melhor para formar pessoas com esse cuidado do que trabalhar com as crianças. Bom, e a ideia dos filmes também são filmes que dentro dessa mostra, a curadoria deles, são filmes que foram pensados já com essa temática e não só filmes colocados dentro dessa temática, né? É importante pensar nesse sentido, filmes já estruturados e pensados para essa temática, né? Exatamente. A curadoria, ela é feita pela Luísa Lins, que é a organizadora da mostra de cinema infantil de Florianópolis, uma mostra super reconhecida. E toda a linha de construção da programação, ela tem como base a questão do meio ambiente, da cidadania, da natureza. Os filmes são selecionados, são 18 filmes, eles são filmes do Brasil inteiro, né? Com realizadores do Brasil inteiro. E eles todos têm conexão com essa temática. Não são filmes aleatórios. São três programas de filmes. Cada dia eles passam num horário. E aí eles são, dentro da programação também, é tudo pensado para que tenha uma linha de pensamento e que provoque a reflexão que a gente está querendo provocar nas crianças. Muito interessante que a gente fala sempre nas crianças. A gente pensa na questão das escolas, dos grandes grupos. Também para os professores que podem vir a trabalhar com esses filmes para usar eles como um instrumento potencial de educação. Mas é aberto a todo o público, né? Sim. A gente tem um seminário, né? Que são várias atividades. Além da exibição dos filmes, a gente tem amanhã pela manhã o seminário que trata do uso do audiovisual como uma ferramenta de aprendizado. Então essa é uma ação que é pensada para os adultos para que a gente instrumentalize eles, para que o conteúdo audiovisual que as crianças têm consumido muito atualmente, né? Coisa do vídeo, do celular, eles estão olhando o vídeo o tempo inteiro. E a gente entende que o audiovisual é uma potente máquina de aprendizado, assim, né? De conhecimento, enfim, de provocar a reflexão das crianças. Então a nossa ideia, amanhã no seminário pela manhã, que vai ter um pai, vai ter um professor e um realizador falando da visão deles, como é que o audiovisual pode ser usado na aprendizagem. Então essa é uma das ações e uma das únicas que é voltada para os adultos, mas ainda assim pensada em atingir as crianças. Bom, e dentro da programação tem também debate com realizadores, no fim das mostras, das exibições, mas toda essa programação, que ela é extensa e bem interessante, ela está lá no Facebook, facebook.com.br barra semente mostra infantil com horários, dias e tudo direitinho, tudo com entrada franca, certo? Certo, tem duas oficinas também, né? Só para finalizar, que ainda tem inscrições abertas, são amanhã, de tarde, a oficina de flipbook, que é com o José Maia, que é um diretor de animação conhecido, que as crianças fazem seu próprio flipbook. No domingo a gente tem uma oficina de cinema, onde as crianças vão ter uma ideia mais geral, uma visão geral de como se faz um filme. Essa oficina é com o Frederico Pinto. E, enfim, as duas têm inscrições, elas são todas gratuitas, as atividades, mas essas duas têm inscrição no Facebook, lá do Semente, dá para acessar e fazer a inscrição. E aí, por último, tem ainda a sessão comentada com alguns realizadores, sempre na sexta, sábado e domingo, na sessão das 13h30, vão ter presença de realizadores e um debate para as crianças que estiverem presente na sessão. Certo, obrigado, Graziella. Parabéns pela programação aí. Obrigada. Certo? Obrigada. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem literatura com o lançamento da ontologia Poesia Gay Brasileira e Música, com a violonista Clarissa Ferreira. Então, fica aí com a Estação Cultura Volta rapidinho. Já voltamos. Estação Cultura Volta, em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, o livro Poesia Gay Brasileira, que reúne 44 autores e 130 poemas, chega a Porto Alegre. Converso com as organizadoras da publicação, a pesquisadora Amanda Machado e a jornalista e poeta Marina Moura, que estão aqui conosco, assim como a jornalista Nani Rios. Nani Rios? Escreveram errado ali. Mas, enfim, responsável pela aldeia. Vamos começar falando. Eu vou pegar o livro aqui em mãos que eu acabei de chegar agora. Sejam bem-vindas, né? Chegaram correndo aqui ao estúdio. Não cheguei a pegar nas mãos aqui. Mas, vou falar um pouquinho rapidamente, assim, como rolou esse encontro para sair essa publicação. Uma mineira, uma paulista e como foi para chegar nessa ontologia que reúne autores de todo o Brasil e de um extenso período da literatura brasileira, né? Bom, tudo começou quando eu conheci a Marina, em 2014. Nós fazíamos uma pós-graduação em projetos editoriais e nossa paixão por livro nos levou a querer criar uma coletânea que reunisse poetas e escritores brasileiros que falaram do amor entre iguais em sua obra. E aí a gente iniciou uma pesquisa, tentando levantar quem foram. E quando a gente começou a levantar esses escritores, a gente teve uma surpresa de encontrar muitas pessoas que falaram sobre isso na literatura e que, muitas vezes, esse foi um tema que foi apagado da obra deles. Então, a gente resolveu focar em um gênero literário, que foi o poema. E assim a gente começou a levantar poetas que tocaram na temática LGBT ao longo da história da literatura brasileira. E reunimos poetas desde o século XIX até hoje. Pois é, esse recorte, essa pesquisa, como tu bem disseste, principalmente por um apagamento ou essas poesias ou esses escritos deixados à sombra, faz com que essa pesquisa seja muito mais difícil, né? Sim, e com uma surpresa, grata surpresa, nós fomos encontrando cada vez mais pessoas. No princípio, foi difícil achar as mulheres, mas nós fazíamos questão da presença delas na antologia. E quando achamos, elas vieram, vieram. A primeira até que nós encontramos, Maria Firmino, uma maranhense, a gente gosta bastante de frisar a presença dela no livro, porque ela, além de ser do Maranhão, fora um pouco do eixo mais conhecido, ela nasceu em 1825. Então, já falava do amor entre as mulheres. Então, a primeira pessoa que aparece é uma mulher. Isso é bastante representativo para a gente. E nós fomos conhecendo pessoas, pessoas que escreveram no Lampião, uma publicação da década de 70 também, e elas estavam ali reunidas. Nós fomos, no fim das contas, pegando aqui e ali e formando um quadro. Então, temos uma espécie de panorama da literatura gay através dos tempos, né? E uma coisa muito interessante foi que a gente percebeu que muitos autores renomados da literatura brasileira falaram sobre isso em suas obras, mas isso é muito pouco iluminado. Por exemplo, nós temos Antônio Cícero, que hoje está na Academia Brasileira de Letras, Hilda Rios, Chica e Fernando Abreu. E durante a nossa pesquisa, nós nos deparamos com outra pesquisa que mostrou que Carlos Drummond de Andrade tem um poema em sua obra que tocou na questão do amor entre iguais. E isso é muito importante de frisar, para tirar essa ideia de que quem fala dessa temática são só autores marginais ou é uma literatura marginal. Quando a gente toca no nome desses autores e vê o tanto de autores reconhecidos que a gente reuniu, a gente vê que essa temática não é nem um pouco marginal, ela é central. E não só ela tem um valor social e político muito forte, mas também ela tem um valor literário super rico e super contundente. Tanto que o evento de lançamento vai reunir pessoas contemporâneas que estão escrevendo agora, inclusive a Apolesso, que foi premiada com o Prêmio Jabuti, com a Moras, um lindo livro, e também vai participar. Então, Nando, por favor, fala um pouco mais desse evento que acontece na aldeia. Pois é, esse evento vem ao encontro de vários eventos que a gente vem fazendo lá na aldeia, sempre com foco em visibilidade, tanto da questão feminina quanto da questão LGBT. Quando eu vi o livro das meninas, eu logo fiz contato, vi que a Natália tinha escrito a orelha do livro, a orelha da Natália. Então, a gente conseguiu também uma agenda, um espaço na agenda apertadíssima da Natália. Então, ela vai estar nesse evento amanhã na aldeia. Além da Natália, eu convidei também a Marília Cosby, que é autora do Mugido, que é um livro de poemas escrito agora recentemente. Convidei Vitor Neck, que é também jornalista, professor e também um grande conhecedor dessas obras. Convidei a Márcia Ivana Lima e Silva, que é uma das maiores especialistas, digamos, em Caio Fernando Abreu, que também é um autor que está na antologia. E convidamos a Paula Teitelbaum, que é uma das autoras que tem um poema na antologia, que também, dentro dessa busca de mulheres, a gente estava conversando antes, que a Paula foi uma das mais entusiasmadas e uma das primeiras a responder. Respondeu na hora. Autorizando, aderindo, enfim. Então, a gente montou esse evento de uma forma bastante diversa. E, desde o início, eu fiz questão, até de uma forma um pouco inconsciente, mas é algo que eu venho tentando fazer no dia a dia lá da aldeia, é ter maioria feminina mesmo. Então, eu fiz questão de convidar muitas mulheres para compor esse panorama, até por causa dessa dificuldade de encontrar mulheres com representatividade na literatura. Justamente porque não é jogado luz, não é que elas não escrevam. É, exatamente. Sempre escreveram. Isso é muito importante de ser falado. Com muita qualidade literária. Então, é bom que a gente tenha essa representatividade aqui do Sul. É importante para a gente esse lançamento, porque nós pegamos grandes escritores daqui. Tem Valmir Ayala, nascido em Porto Alegre. Tem o Caio Fernando. Tem o primo dele, que é um escritor fantástico, que foi crítico de arte também, Francisco Bittencourt. Então, nada mais justo do que fazermos um lançamento aqui. Esses 44 autores, eles estão espalhados em épocas e em regiões também. Então, é ótimo lançar aqui. Muito alegre. Lembrando que essa programação, ela é com a entrada franca, o livro, uma oportunidade também de adquirir o livro lá na aldeia também. Então, vamos lembrar, então, o lançamento, Poesia Gay Brasileira, o livro que a gente mostrou aqui, a gente conversou muito pouco mais no espaço lá da aldeia. A gente vai ter muito espaço para poder conversar sábado às 6 da tarde com a Santana 252, como eu falei, a entrada franca. Queria agradecer a presença de vocês, meninas. Obrigada. Parabéns aí, resistência aí. E muito trabalho a ser mostrado e continuar sendo feito. Falando em música e trabalho feminino, por favor, Clarissa, um pouco de música para nós. Daqui a pouco a gente conversa sobre o show que acontece no Café Fonfon essa semana, certo? Solita flor da pampa nascida no fim dos tempos E a de la pampa nascida no fim dos tempos E a de la pampa nascida no fim dos tempos Fulgaz efêmera, bailarina do campo Sem nome, mito ou zelo, musa, relva desconhecido Como tanta escalada da dor florescida Não dita, nutre corpo e poesia Aiabá do sul, alegoria de marfim De tempo perecível, nuance do fim Entre rios arteriais e pampas planetários Hoje cenário hostil De interesses agrários Hoje cenário hostil De interesses agrários E a de la pampa nascida no fim dos tempos Deserto verde Descegos cativos Onde se cala Ao tempo de nascer extinto Maldito amor à terra Ao avesso Aiabá do sul, alegoria de marfim De tempo perecível, nuance do fim Entre rios arteriais e pampas planetários Hoje cenário hostil Hoje cenário hostil De interesses agrário Aiabá do sul, alegoria de marfim De tempo perecível, nuance do fim O espelho da usura O espelho da usura do eucalipto Tem show da violinista Clarissa Ferreira Acompanhada do Neuro Junior Do Lucas Ramos e da Tamires Duarte No repertório Muita pesquisa sobre ritmos regionais Do Brasil do Sul Da América do Sul E músicas de compositores contemporâneos Dessa cena local, sulista, atual Bom, pesquisa misturada com tecnologia Uma série de coisas, isso Clarissa? Seja bem-vinda ao Estação Cultura Obrigada, acho que tu já falou tudo no resumo, né? É isso mesmo, a gente apresenta algumas composições De ritmos sul-americanos Uma primeira parte, de tchacareiras, milongas Que está muito voltada para a minha pesquisa Que eu pesquiso a música regional sulista E a segunda parte já é mais com repertório De música brasileira, assim Com essa identidade brasileira, né? Que a gente pode dizer Com baiões e choros É um outro tipo de repertório, assim Também explorando o violino, né? Esse violino popular Que hoje está cada vez se evidenciando mais, né? Essa escola violinística popular Longe dessa escola tradicional Do violino, assim Então, é isso Pô, essa coisa que tu traz Tu cruza essas informações, né? Porque tu tem toda essa formação acadêmica Ao mesmo tempo tem essa formação acadêmica Técnica da escola de música Mas também tem essa coisa da etnologia Da etnomusicologia, né? Então, busca essa coisa do tradicional Então, como é que mistura isso tudo aí, né? Aham, é isso mesmo A gente busca trazer essas sonoridades Esses códigos sonoros De várias identidades musicais, né? Para o instrumento Brincar um pouco com isso, assim Sem aquela rigidez, né? Que o violino, às vezes, transparece Assim, como um instrumento de orquestra Mas não, a gente quer quebrar isso mesmo Mostrar a brincadeira com os pedais Com a voz junto também E umas rabecas também Essas coisas mais regionais Também aparecem no show Também, aham Bom, e os meninos também tem Que tocam contigo Também tem essa coisa Essa troca com o regional também Mas essa ideia também De usar esses compositores Mais contemporâneos É um regional diferente, né? É um regional muito mais urbano Que a gente pensa numa paisagem sulista Ela está se modificando também, né? Sim, e esse, inclusive É o meu tema de doutorado Que eu estou concluindo esse ano Que é sobre essa renovação Da música regional De novos compositores, né? Inclusive vai ter a participação especial Dos Elito Ramos Que é um desses compositores Que estão renovando Com composições de milonga, né? Ele já ressignifica um pouco Dessa identidade regional gaúcha Também o Neuro Júnior A gente vai tocar algumas composições dele Ele é o violonista que me acompanha Também tem Também é um Compositor dessa nova cena, assim E também tem outras participações especiais Que é da Adriana Defente Cantora muito conhecida aqui da cidade Uma grande amiga Da Paula Finn É uma bailarina Que vai fazer uma participação E do Zelito Ramos também, né? São três participações especiais Figuras E o teu trabalho, Jair? A gente consegue encontrar ali pela internet Como é que está? Bom, a pesquisa Está surgindo pela academia Pelas academias da vida aí Mas essa troca popular Está aí nos palcos E também pela web, né? Já quando tem toda essa cruza Cruzando esses ambientes O ambiente digital também é propício Para essa popularização Ou democratização Desse conteúdo todo, né? Total Hoje em dia a internet Faz parte, né? Do trabalho de qualquer músico Assim Para a parte das pesquisas Eu tenho um blog Já faz uns quatro anos Que se chama Gauchismo Líquido Que eu desenvolvo algumas questões Dessa desconstrução De um discurso hegemônico Do gauchismo Que sempre Esqueceu, né? De Esqueceu De representar Outras A multiplicidade, né? Da cultura gaúcha Então eu discuto bastante Sobre isso lá Já há uns quatro anos Tem bastante texto lá Quem quiser dar uma olhada É só botar Gauchismo Líquido Tem uma página também E também escrevo no Sul 21 Tem uma coluna lá Sobre questões de cultura E de mercado da música hoje E também tem um canal No YouTube Onde eu apresento Ensaios É o ensaio no quinto andar O nome Que são ensaios lá em casa Com músicos Amigos aqui de Porto Alegre Da cena musical E é só botar lá Que tá tudo lá Lembrando sempre Que o jornalismo E os meios De comunicação Independente Alternativos Compõem essa multiplicidade Que é necessária De informações De fontes de cultura Assim como a TV pública E os meios públicos Pra que a gente possa ter Múltiplas informações E compor Uma opinião E uma personalidade E uma identidade Muito mais complexa E muito mais pensante E crítica da sociedade Com certeza Bom Dito isso Lembrar então O show Domingo Clarissa Ferreira Convidados Músicos Amigos E compositores Atuais Lá no Fonfon A partir das 8 da noite Vieira de Castro Número 22 A gente agradece A tua presença Clarissa E pede Pra tu encerrar A Estação Cultura De hoje Com mais uma música Por favor Tá Obrigada Muito obrigada Todo o espaço E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.